A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. Nós articulamos esse projeto junto com os agentes comunitários de saúde num dos nossos encontros, onde a gente articulou que cada equipe de agentes comunitários de saúde iria desenvolver um projeto no seu território. Então o tema foi livre, eles queriam ver as carências do território, ver qual era a maior necessidade daquele território, e ia trazer para nós, onde a gente ia organizar esse tema, e eles iriam executar. A parte da gestão nisso era de incentivar que esse projeto se realizasse lá na ponta. E assim, eu fiquei muito feliz com todos, nós hoje temos no nosso município 24 agentes comunitários de saúde, hoje em média eles fazem um atendimento de toda a população, então eles sabem as carências, as dificuldades lá na ponta. Então foi aí que foram desenvolvidos os quatro postos de saúde. A Borges, a população da Borges é muito mais idosa, então o que eles fizeram? Fizeram o projeto da implantação da carteira do idoso naquele território. Então eles tiveram essa ideia, desenvolveram o projeto, e a gente está incentivando. O posto do centro, ele descobriu uma ferramenta que o próprio sistema do Ministério da Saúde, que é o ESUS, é um sistema de informatização, já fornece. Então eles descobriram uma ferramenta que hoje estava inativa, e eles com estudo, vendo a organização do sistema, eles viram essa ferramenta e a gente vai ativar para todos os postos. O posto do Arroio Teixeira, eles incentivaram a saúde do homem, fizeram vários eventos com o apoio de toda a equipe multiprofissional, e o posto da Wolf incentivou o atendimento com as crianças, que hoje a gente tem uma carência do pediatra no nosso município, então eles viram essa carência e trabalharam. E assim, foi muito gratificante ver o desenvolvimento do projeto de todos eles, e a capacidade e competência de cada um. Eu estou muito feliz mesmo com os resultados. Como é que vai ser feito depois o processo? Já deu o primeiro passo, deu certo, e vai se seguir, vai surgir novos projetos? A grande ideia foi o quê? Fazer um projeto sem ninguém dar ideia de tema, sem direcionar nada, que viesse deles mesmos, e tem o incentivo e o apoio direto do enfermeiro lá na ponta. Com isso, cada um trouxe os projetos, e o desafio foi eles desenvolverem os projetos e trazerem os resultados. Que foi de acordo também com cada necessidade. Exatamente, perfeito, exatamente. Com cada necessidade de cada território. Então eles desenvolveram o projeto, apresentaram os resultados, e agora o próximo passo é, cada projeto a gente vai descentralizar para todas as unidades de saúde. Todas as unidades vão desenvolver os mesmos projetos. Após esse tempo que a gente vai estipular junto com eles, de desenvolvimento em todas as unidades, o que a gente vai fazer? Novos projetos. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti